A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me respondo só, eu volto de mim Se não te peço, eu te peço, eu te peço Meu amor, eu te juro Me ligar, eu te choro, meu amor Eu não ganho, só sinto escuro Mas nas mãezas, eu te peço Eu te peço, eu te peço Eu te peço, eu te peço Meu amor, eu te peço, eu te peço Nada nem de verdade a mais Eu te peço, eu te peço, eu te peço 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Esse aqui é o cara do baixo, Robert. O brilho do nosso pataragato, irmãos. Ele arrasa, meu irmão. O brilho do nosso pataragato, irmão. E os locais, Marlison e as de Vosfala de Tchampo. Essa é a beira. Boa noite pra vocês. É um prazer estar aqui nessa noite tão maravilhosa. Dia de aniversário, de bom. Muito bom, muito bom. Simbora, Marlison. Vamos fazer mais uma pra... Vamos nessa. A turma. Marlison. 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 Não, não, não. 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 Não, não.